Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Descoberta do Prazer De Tatiana Amaral Volume 1 da trilogia Função CEO Narrado por Andressa Baudet e Fabrício Silva Para World Audio Publishing International 2020 A Janaína Rico, pelos momentos memoráveis que curtimos enquanto colocávamos esta obra no caminho certo. Para a melhor, o meu melhor. Obrigada! Você já sentiu vontade de tocar em algo que sabe ser proibido? Já teve o desejo irresistível de experimentar alguma coisa que sabe não ser ética ou socialmente correta? Tão proibido e ao mesmo tempo tão desejável que poderia destruí-la? Capítulo 1 Era o meu primeiro dia de trabalho. Estava super nervosa. Foi muita sorte conseguir uma vaga na CNH Medical Systems. Não sei se posso chamar simplesmente de vaga a função de secretária executiva sênior, ou seja, secretária executiva do maior de todos os cargos existentes no grupo. Céus, estou tão nervosa que não consigo nem me concentrar. Quando Carrie me ligou avisando que Abigail sofrera um acidente de carro e ficaria afastada do trabalho por um longo período, não passou pela minha cabeça que seria eu a substituí-la. Carrie e Abby, como chamamos Abigail, são minhas amigas. Estudamos juntas na universidade, mas seguimos caminhos diferentes depois de formadas. Tentamos manter contato. No entanto, Abby estava sempre muito ocupada com viagens e reuniões, pois seu chefe, o todo poderoso Carter, sempre precisava dela ao seu lado. Então nossa amizade se resumia a mensagens e conversas via celular, além de e-mails e algumas curtidas no Facebook. Eu não o conheço. Quer dizer, é óbvio que eu sei que as empresas do grupo CNA Medical Systems são consideradas super-empresas, com os melhores projetos, empregos e salários. Profissionais de todas as áreas batalhavam por uma oportunidade de fazer parte de seu quadro de funcionários. No momento, isso era o que mais me entusiasmava. Era um grupo tão forte e importante, não só em Chicago, mas nos Estados Unidos e no mundo, que ganhou uma semana do meu curso, quando estava na universidade. O professor precisou de todo esse tempo falando do seu desempenho econômico, da sua enorme capacidade de exportação, do seu desenvolvimento, inovações tecnológicas e, claro, o que isso representava para a economia americana. Ou seja, trabalhar para o grupo não seria somente importante para um início de carreira. Seria a minha grande chance. Só sei que, por causa do meu currículo universitário impecável, consegui ocupar o cargo, mesmo que fosse numa vaga temporariamente disponível. Também influenciou na escolha o fato de eu falar fluentemente três línguas e, além de capacitada para exercer a função de secretária executiva, graças a um longo estágio numa empresa de exportação. Sou formada em economia, ou seja, a pessoa perfeita para executar o trabalho. Não me sentia incomodada por ocupar o lugar da minha amiga. O salário era fantástico. A experiência que iria adquirir faria uma grande diferença em meu currículo e, além disso, Abe não poderia voltar a trabalhar tão cedo, então não estaria fazendo nada de errado. Dei uma última olhada no espelho. Minha saia justa até o joelho e com o cos alto combinava perfeitamente com a blusa branca de mangas compridas que escolhi para meu primeiro dia. Apesar de ter consciência de que a cor é escolhida e nada me favorecia, devido à minha pele translúcida. Um pouco de sol me faria bem. Os cabelos longos e escuros estavam soltos, mas devidamente arrumados para trás. Caprichei na maquiagem. A aparência seria fundamental na função que exerceria. Não era muito eu naquela imagem refletida no espelho, mas seria assim que iria me vestir daquele momento em diante, pelo menos enquanto ocupasse o cargo. Os sapatos de salto alto nos pés me lembravam do quanto me sentia desconfortável com eles. Nem tinha saído de casa e já estava implorando por jeans, regata e o velho e confortável All Star. Desci para a garagem caminhando devagar até o carro, com medo de cair e estragar o visual. Sorri lembrando o quanto ele era parecido comigo. Pequeno, confortável e prático. Embora velho. Tudo de que eu precisava reunido em um só lugar. Claro que eu poderia fazer o percurso de bicicleta. O dia estava lindo. Uma raridade em Chicago. Mas não achei que os saltos e a saia justa me permitiriam dar duas pedaladas sem me espatifar no chão. Então optei pelo carro. Durante o percurso para a CNAD, Fui imaginando como seria. De que forma me apresentaria? Como seria o Sr. Carter? Eu não o conhecia. Lembrava-me de ter visto uma foto dos dirigentes do grupo. Mas estavam todos juntos e eram tantos que não me preocupei em verificar quem era quem. Para ocupar um cargo tão importante, com certeza seria um velho rabugento e cheio de manias. Suspirei. Suspirei. Ainda mais nervosa. O qual recebi quando fui admitida. Eu não posso mesmo me atrasar. Eu não posso até mesmo me atrasar. Correndo em direção ao elevador que, por milagre, chegou rápido, dando-me ainda um longo minuto para relaxar ouvindo a música suave. As portas se abriram no quinto andar. Saí para uma sala ampla com uma recepção pequena e paredes de vidro que mostravam a agitação por trás delas. Algumas pessoas caminhavam com copos de café nas mãos. Outras estavam atentas às telas de computador em suas mesas. Observei cada uma delas. Era importante para compor meu personagem dentro da empresa. Fiquei satisfeita ao constatar que o meu visual condizia com o do restante do pessoal. Aguardei a recepcionista terminar a ligação. Todo o contato com a empresa, até o momento, tinha sido em um hotel onde fora feita a seleção. Depois fui entrevistada por mais duas pessoas, uma mulher e um homem, de cujos nomes não me recordava. Um telefonema confirmou a minha admissão como estagiária e, por fim, a assinatura do contrato, que também aconteceu numa sala reservada de um hotel com uma estagiária do setor. Ou seja, não conhecia a senhora Carter. Bom dia, disse a recepcionista com um sorriso agradável. Posso ajudá-la? Sim. Retirei da pasta a minha credencial que carregava junto com alguns papéis que deveria apresentar no meu primeiro dia e continuei. — A senhora Carter está me aguardando. Só então me dei conta de que trabalharia com o senhor Carter. Mas quem estava me aguardando era a senhora Carter. — Casados? — Bem provável. — Melissa Simon? — Um momento, por favor. A senhorita Carter já está aguardando. — Senhorita? Então ela deve ser a filha. A mulher me indicou a cadeira com estofado creme, quase branco, ao lado da recepção. Sentei aguardando enquanto ela, mais uma vez, ligava para alguém. Olhei para minhas unhas, rezando para que meu esmalte não tivesse descascado. Seria o fim do mundo se isso acontecesse bem no dia em que iria apertar diversas mãos. — Senhorita Simon? Por aqui, por favor. — A recepcionista me chamou. Seu rosto angelical estava me encarando como se algo de errado estivesse acontecendo. O que eu fiz? Segui seu corpo magro e alto, coberto por um vestido perfeito e clássico, cor de carne e mal passada. A mulher se virou me observando em curto espaço de tempo, como para certificar-se de que eu a seguia. Passamos para a parte interna das paredes de vidro, onde pude ver que as pessoas se viravam para me olhar. Senti meu rosto pegando fogo. Deixei que meu cérebro se ocupasse apenas com a função de não me deixar tropeçar em nada. Seria de fato trágico. — Aprece-se, por favor. A mulher chamou a minha atenção. — Não podemos nos atrasar. Confidenciou. Meu coração acelerou como sempre fazia em situações em que me sentia pressionada. — Que diabo de empresa era aquela onde o horário era mais importante do que qualquer coisa? Tentei acelerar os passos, concentrando-me para não cair enquanto passávamos pelas diversas mesas repletas de papéis. Será que ninguém ali sabia que a burocracia matava as organizações? — Por aqui. Apontou uma imensa porta de madeira escura, sem maçaneta. Com certeza, uma interrogação se formou em minhas sobrancelhas. A mulher apenas a empurrou suavemente, fazendo a porta giratória abrir, levando-nos para dentro de uma sala perfeitamente arrumada. Apesar de também possuir uma imensa parede de vidro ao fundo, permitindo uma vista do rio Chicago em toda sua magnitude, era uma sala reservada, além de muito discreta. A mulher apenas gesticulou para que eu entrasse e saiu logo em seguida, deixando a porta fechar para trás de mim. Fiquei tensa. Eu podia ouvir uma voz quase infantil em algum ponto da sala. Mas onde? — Ela já está no prédio — a pessoa falava. — Não. Apesar do atraso, vai dar tudo certo. Uma pausa. — Não. Ele ainda não chegou. Temos algum tempo. A mulher saiu por uma porta, que era imperceptível para mim, e caminhou até a parede de vidro. — Tudo bem — continuou. — Estamos subindo agora mesmo. E desligou o celular, olhando-me como se já tivéssemos sido apresentadas. Sorrindo, veio em minha direção com as mãos estendidas. — Senhorita Simon. Nicole Carter. Sou a responsável pelo setor de RH de todo o grupo CNA de Medical Systems. — Tão jovem? — Mas como? — Ah, tá. Ela era filha do todo poderoso Carter. Claro que teriam cargo à altura de sua herança genética. A pequena mulher era muito bonita. Os cabelos negros eram curtos, com um corte moderno cheio de artifícios. Os olhos verdes, quase cinza, imensos, me observavam e o sorriso era verdadeiro e confiável. A postura do seu corpo demonstrava o quanto estava adequada em sua posição, não deixando dúvidas de que levava a sério o que fazia. — Estamos atrasadas. Por isso, vou pular uma grande parte do protocolo e levá-la diretamente para a sua sala. Robert chegará a qualquer momento. Em seguida, saiu caminhando e eu a segui tentando acompanhar seus passos rápidos. Mais uma vez, passamos pela porta de madeira, voltando para a ampla sala repleta de funcionários. Fui observada por todos novamente. Corei com a constatação. — A senhorita Alexa Mayden irá nos ajudar neste primeiro dia, já que, por estarmos atrasadas, não teremos tempo hábil para lhe passar todas as suas atividades. Estamos realmente com sorte. Nicole sorriu, virando-se para mim. Como ela conseguia não cair andando tão rápido usando saltos altos? — O senhor Carter nunca se atrasa. — Não sei o que aconteceu hoje, mas o fato é que a sorte está do nosso lado. Entramos no elevador, onde ela pressionou o décimo sexto andar. — São quinze andares, um para cada setor. Você ficará no décimo sexto com o senhor Carter. Não temos o décimo terceiro andar, superstição. Não acredito nessas coisas, mas enfim. Por isso, são quinze andares e vamos até o dezesseis. Disse ela, rindo. Consegui relaxar um pouco. A senhorita Carter era divertida. Com o tempo, você vai conhecer todos os andares e seus respectivos diretores. Agora só precisa se concentrar em conhecer o seu. Robert está nervoso com o afastamento repentino de Abigail. Por isso, é fundamental que você consiga atender a todas as suas exigências nesses primeiros dias. Não se assuste com ele. O senhor Carter é durão, mas não morde. Explicou rindo de novo. Comecei a me sentir cada vez mais curiosa a respeito do grau de parentesco dela com o senhor Carter. A porta do elevador abriu mostrando-nos uma sala ampla, toda dividida em aquários imensos, repartidos em paredes de vidro. Aquilo só poderia ser uma obsessão. Ao centro dos três aquários, uma sala impecavelmente arrumada com uma mesa enorme, duas peças de escritório também de madeira escura e cheias de gavetas, uma poltrona branca e mais duas cadeiras em formato moderno. Um jarro com uma planta que parecia ser uma palmeira se destacava. Sobre a mesa havia um computador e três agendas. Uma branca, uma vermelha e outra preta. Algum material de escritório como canetas, marcadores, clipes, dentre outros. Em um canto mais afastado havia papéis. Poucos, mas estavam lá. Comprovando que a empresa ainda era bastante burocrática. E, para finalizar, uma impressora moderna. Um misto de impressora, copiadora e scanner. Contudo, bastante discreta. Não um trambolho como a da empresa em que estagiei. Ao lado desse cenário que descrevi estava uma mulher. Ela parecia ansiosa. No entanto, nada que impedisse qualquer mortal de admirá-la. Era simplesmente linda. Cabelos loiros, presos num coque perfeitamente trabalhado. Olhos azuis expressivos. Nariz fino e totalmente de acordo com o restante das suas feições. Seus lábios cheios pareciam uma fruta convidativa. Confesso que me senti péssima. Quem não se sentiria assim ao lado dela? Para piorar, o corpo parecia pertencer a uma deusa. A calça branca justa, com cintura alta, desenhava tão bem suas pernas que senti vergonha das minhas, tão magras. Sua blusa cor-de-rosa parecia combinar com os lábios. Ela sorriu para nós, ou talvez apenas para a senhorita Carter, o que fez com que eu me sentisse ainda pior. Seus dentes eram fantásticos. Como aquela mulher podia estar ali e não em uma revista de moda? Graças a Deus! Falou ansiosa. Já ligaram avisando que ele chegou. Parece que teve um contratempo na garagem. Alexa, esta é a senhorita Simon. Ela estendeu a mão na minha direção sorrindo amistosamente. Até a textura da sua pele era perfeita. Melissa Simon, esta é Alexa Mayden, secretária executiva do departamento de marketing. Trabalha com Bruno Carter. Estava ajudando Robert enquanto não conseguíamos uma substituta para Abigail. Fique tranquila que Alexa irá ajudá-la no que for possível. Bom, Melissa Simon, não temos mais tempo algum. A qualquer momento, o senhor Carter aparecerá. Posso explicar apenas que esta é a sua mesa. A sala atrás de vocês é a do senhor Carter. À sua direita, uma sala de reuniões e à sua esquerda, uma espécie de copa que deve ser utilizada apenas para as necessidades dele e demais pessoas que tiverem autorização. Tudo isso é de sua inteira responsabilidade. Deve estar sempre pronto e impecável para quando ele solicitar. Nunca entre na sala dele sem ser chamada. Nunca se esqueça de nenhum dos seus compromissos. O que me leva a apresentá-la a estas três agendas que agora serão a sua vida. Ela falava sem parar, alternando entre olhar para mim, verificando se eu estava ou não acompanhando o turbilhão de informações que me passava e indicando cada peça que descrevia. A agenda vermelha é para os compromissos pessoais, a branca para os compromissos internos da empresa e a preta para os compromissos externos. Entendeu? Sinalizei que sim. Meus olhos estavam arregalados. Era fundamental não me esquecer de nada. Cada uma destas gavetas é para um tipo diferente de negócio. Não estão identificadas. Será necessário que abra cada uma para se familiarizar. E vamos rezar para que ele não precise de nada que esteja nelas agora. Eu tenho muito trabalho lá embaixo. Precisarei deixá-la sozinha por alguns minutos. E... Ouvi a porta do elevador se abrindo. Quase congelei de pânico. Eu estava de costas, mas pelas feições de Alexa e Nicole soube de quem se tratava. Os passos ecoaram no chão liso. Resolvi me colocar de frente, ao lado das outras duas. Ao me virar, dei de cara com um par de olhos cinza cravados em mim. Não entendi o porquê, mas respirar ficou mais difícil. Se aquele era o Sr. Carter, minha intuição estava totalmente errada a seu respeito. Ele era muito jovem, talvez trinta anos, cabelo loiro escuro, perfeitamente penteado para o lado com algo que parecia ser gel, pois mantinha os fios presos. Sua pele branca quase brilhava pela claridade da sala, incrivelmente iluminada. Seu corpo se movimentava de maneira felina. Os ombros largos destacavam o peitoral trabalhado. O paletó demonstrava o quanto era imponente, num corte perfeito para seu corpo. Os lábios estavam entreabertos, e se eu achei os de Alexa convidativos, não havia palavras para descrever os do Sr. Carter. O tom naturalmente rosado destacava ainda mais sua perfeição. Ele deu um sorriso torto que imediatamente enviou ondas de calor pelo meu corpo inteiro. Então me dei conta de que estava praticamente babando. Que idiota! Como podia agir assim no meu primeiro dia de trabalho? Por que ele sorria para mim daquela maneira? Sentia minhas bochechas ardendo, e esta não era a única parte do meu corpo a reagir aos seus encantos. Era escandaloso demais. Sr. Carter? Alexa se adiantou, cumprimentando-o. Bom dia, Alexa. Nicole? Os olhos dele mais uma vez me queimavam. — Robert. Nicole disse sorrindo. — Aconteceu alguma coisa? Você nunca se atrasa? — Sim. Parece que alguém estacionou na minha vaga. Alguém novo aqui na empresa. Dessa vez, seus olhos não apenas me queimavam, me fuzilavam. — Eu precisei procurar outro local para estacionar. — Acredite, meu carro teve que ficar fora do estacionamento dos dirigentes. Só encontrei vaga no dos funcionários. Pensei que minhas pernas não me suportariam devido ao tanto que tremiam. — Que mancada gigantesca. Era meu primeiro dia, e minha imagem já estava completamente queimada. Ninguém havia me avisado que aquele era o estacionamento dos dirigentes, muito menos que aquela vaga era justamente a dele. Agora, não apenas as minhas bochechas estavam vermelhas, mas todo o meu rosto. Podia sentir o rubor se espalhando pelas minhas orelhas e descendo pelo meu pescoço. Nicole pigarreou a meu lado. Então entendi que seu olhar não era o que eu pensava. Ele estava com raiva de mim. Meu chefe me odiava. No primeiro dia de trabalho, eu estava completamente fodida. — Bom, Nicole começou a falar. Esta é a nova secretária, Melissa Simon, que substituirá Abigail durante os quatro meses de seu afastamento. Eu o encarei completamente apavorada. Ele ainda me olhava do mesmo jeito. Tive ímpetos de fugir daquela sala, mesmo que fosse pela janela. Entretanto, minha covardia era tamanha que não me permitiu fazer isso. Nicole passou para as mãos dele um papel que deduzisse era minha ficha ou algo parecido. O Sr. Carter não levou dois segundos analisando-a. — Acho que alguém precisa explicar à Srta. Simon nossas regras e o quanto meu tempo é precioso para que eu perca por motivos banais, como não encontrar a minha vaga disponível. Meus lábios se abriram para responder. No entanto, minha voz não saiu. Confusa e atormentada por tantos desencontros, apenas percebi Nicole falar. — Não se preocupe, Robert. Melissa e eu vamos fazer hora extra hoje para que possa colocá-la à par da sua rotina de trabalho. Respondeu ela, embaraçada. — Ninguém nesta empresa faz hora extra, a não ser que seja estritamente necessário. Repreendeu ele, olhando-a atentamente. Nicole o encarou e parecia irritada, mas sua voz saiu suave. — Eu conheço perfeitamente as regras, Sr. Carter. Sou a responsável por elas. Seus olhos chamuscaram. — Eu e Melissa não faremos isso aqui. Apenas vamos passar algumas horas juntas após o expediente a fim de que amanhã ela esteja mais bem preparada para exercer suas funções. Pensem em questionar, porém, quem era eu para dizer qualquer coisa depois de tantas mancadas? — Ótimo. Disse ele sem olhar novamente para qualquer uma de nós. — Senhorita Simon. Senti choques pelo meu corpo só pela forma como ele falou meu nome. — Já que é a responsável, conserte. Sua primeira responsabilidade é devolver meu carro ao seu devido lugar. Estendeu a chave sem me olhar, os olhos atentos às correspondências sobre a minha mesa. mas... Eu ia protestar. Como saberia qual era o seu carro? E eu não tinha culpa, foi apenas um equívoco. Em dez minutos chamarei a senhorita para lhe passar sua segunda responsabilidade. Puta que pariu. Quando Abigail reclamava do gênio dele, não podia imaginar que era disso que ela falava. Sem pensar duas vezes, peguei a chave e fui em direção ao elevador. Pelo canto dos olhos, vi que Nicole deu alguns passos em minha direção. — Você fica, Nick. — Você também, Alexa. — Precisamos conversar. Foi incisivo. Logo depois, ouvi a porta se fechar atrás de mim, ficando apenas o silêncio absoluto. Capítulo 2 Até tentei não transpirar, mas foi impossível. Praticamente corri com a chave do poderoso carter na mão, apertando o chaveiro da trava desesperadamente para ver qual carro destrancaria. Graças a Deus, logo consegui identificá-lo. Dirigir foi mais complicado. O medo de causar mais dano além dos já causados me fez dirigir tão rápido quanto uma lesma. Troquei meu carro de vaga com o dele e, em seguida, corri de volta para o elevador. Com certeza, meu rosto estava corado e meu cabelo em desordem. Passei os dedos para tirar os nós que se formaram pelo contato com o vento, tentando organizar aquela bagunça toda. Respirei fundo diversas vezes, disfarçando meu nervosismo quando o elevador parava em algum andar. Com três elevadores no prédio, parecia que todos resolveram pegar justamente o meu. Por sinal, era o único que ia para o décimo sexto andar. Quando consegui chegar, a sala estava vazia. Nada de Nicole ou Alexa. A porta do Sr. Carter estava entreaberta, como se me aguardasse. Pela parede de vidro, eu podia vê-lo sentado em sua imponente cadeira localizada atrás de sua imponente mesa de presidente. Tudo nele era desta forma, imponente. Céus! Ele era lindo. Mesmo nessa posição tão arrogante, caminhei até a minha mesa indecisa sobre o que fazer. Srta Simon, ouvi sua voz forte e áspera me chamando. Sem parar em minha mesa, como planejava, entrei vagarosamente em sua sala. Apenas o zumbido baixo, quase imperceptível do seu computador, somado ao barulho do meu salto, ecoavam no ar. Meu coração martelava no peito com tanta força que tive medo de que meu chefe pudesse ouvir e, por causa disso, inventasse mais algum tipo de punição para mim. Estava realmente incomodada pelo que ele fizera. Que bela maneira de dar boas-vindas a uma nova funcionária. Era quase o mesmo que jogá-la à janela fora. Fiquei incontáveis minutos parada sem que ele sequer se dignasse a me olhar. O Sr. Carter ora analisava um papel à sua frente, ora analisava a tela do computador, sem parecer notar a minha presença. Comecei a ficar impaciente. Meus pés doíam pela corrida e pela posição tão impertigada por tantos minutos. Comecei a olhar ao meu redor para passar o tempo. A sala realmente era como um aquário, totalmente feita de vidro. Transparência para todos os lados. Mas pude perceber que, apesar de ele deixar claro pela arquitetura do local que tudo ali estaria à vista de todos, havia persianas recolhidas, prontas para serem utilizadas em algum momento nem tão transparente. Notei que não existia armário, apenas móveis decorativos e baixos, como a pequena peça que ficava ao fundo na qual havia diversos livros. Dois conjuntos de sofás davam à sala a aparência de receptividade. Um tapete felpudo comprido na cor crua alimentava a ideia de conforto que a sala transmitia, apesar de toda a sua elegância. Eu deitaria naquele tapete com muita facilidade. Uma mesa grande com seis cadeiras também de madeira ficava no extremo oposto ao que o Sr. Carter estava. Mais próximo a ele, Tchau. Tchau.